Finalmente as pautas estão andando aqui no Instante da Nini e hoje eu vou compartilhar com vocês a experiência de leitura de mais um livro da minha autora ou de uma das minhas autoras favoritas, que é a Jane Austen. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Instante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Mas finalmente estou conseguindo colocar minha lista de pautas em dia e apesar de já fazer um tempinho que eu concluí essa leitura, eu tenho mais ou menos uma espécie de projeto com essa autora, que é a Jane Austen, onde a minha intenção é ler todos os livros dela. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Abadia de Nortender, eu vou compartilhar minha experiência com vocês, já aproveito para pedir para vocês irem comentando por aí quem já leu, quem não leu, quem quer ler e quem gosta dos livros dessa autora. Eu já li e comentei aqui no Instante da Nini sobre outras quatro histórias da Jane Austen, eu vou deixar todas elas linkadas aí no box de informações, que é Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. A Abadia de Nortender conta a história da Catherine Morland, que é uma jovem que vive no interior com a sua família e ela recebe o convite de um casal de vizinhos para passar uma temporada no balneário de Bat. É basicamente a partir da chegada dela lá com essa família, com esse casal, que o livro vai se desenvolver e vai mostrar um pouquinho de como é a imersão da personagem nesse ambiente totalmente novo para ela, ao mesmo tempo que a Jane Austen faz, como sempre, algumas críticas bem pertinentes à sociedade da época e algumas que continuam valendo até hoje, sobre o tipo de relacionamento que as pessoas mantêm em um ambiente como esse balneário. O primeiro ponto que eu separei para comentar com vocês sobre o livro é a narrativa, mas antes eu quero fazer um parênteses bem importante. Esse foi um livro da Jane que eu comecei a ler sem expectativa nenhuma, porque eu já vi muitas críticas de leitores em relação a ele, tanto leitores fãs do Jane Austen quanto leitores que pegaram esse livro por acaso na estante, e eu acho que isso me ajudou muito a não me decepcionar com a história e até aproveitar esse livro muito melhor. Quando eu parei para fazer as anotações e para pensar o que eu ia comentar com vocês aqui nesse vídeo, eu acho até que eu gostei mais do livro depois do que quando eu terminei. Estou até pensando em mudar a minha nota dele lá no Scooby, mas a gente conversa sobre isso de novo no final do vídeo. Então, voltando, Abadia de Nortenger é considerada uma sátira de romance gótico, uma sátira que a Jane Austen faz, esse tipo de gênero literário, que tinha principalmente as protagonistas femininas muito idealizadas, com romances muito idealizados, com aquela coisa de ter realmente o pretendente perfeito, que vai mudar tudo, e o amor é arrebatador. Em vários momentos desse livro, a Jane Austen conversa com o leitor falando, por exemplo, coisas como, mas a nossa heroína precisa passar por determinada situação para aprender a sua lição e partir para o passo adiante. Então, mesmo que tu, como eu, não tenha tanta familiaridade com esse gênero do romance gótico, eu acredito que tenha lido livros influenciados pelo romance gótico, mas não exatamente dessa época, é fácil entender quais são essas referências e em que momentos a Jane faz ou não essa sátira, principalmente pela maneira como ela narra o livro. Então, isso é um ponto que eu achei bem legal compartilhar com vocês logo no comecinho desse vídeo. Outra coisa que eu quero comentar sobre a abadia de Northanger é que eu não simpatizei com a Catherine logo no começo da história. Aliás, por boa parte do início do livro, eu não simpatizei muito com essa personagem. E pensando agora, acredito que tenha sido proposital, porque a Catherine não tem nenhum tipo de experiência nesse círculo social, ela vive basicamente com a sua família e com alguns vizinhos do local onde ela vive, então é tudo novo para ela. E no início eu pensava, nossa, como é que essa personagem se deixa levar por comentários e por opiniões assim tão vazias, como é que ela não percebe que isso é muito fútil e superficial. Mas no decorrer dos acontecimentos, inclusive como a Jane conversa com o leitor na narrativa, a gente vai entendendo que tudo que é novo, ela aprende, ela tem uma certa, como é que eu posso dizer, ela não fala exatamente tudo que ela pensa no início da história, porque ela não conhece aquelas pessoas e ela está ali viajando com um casal de amigos, então ela não tem nenhuma família, ninguém para proteger ela caso alguma situação embaraçosa aconteça. Então depois eu realmente consegui gostar mais e simpatizar dessa personagem. Depois que passa esse momento inicial, que ela parece boba e que ela parece enganada por todo mundo, ela realmente começa a ver com seus próprios olhos como é que as relações, como é que a troca de interesses funciona nesse círculo social, e aí sim ela começa a se expressar melhor, a mostrar de verdade a personalidade dela e a começar a tomar assim a sua presença de fato no enredo do livro. O terceiro tópico que eu separei para comentar com vocês é o romance, e nesse livro a Jane Austen, ela apresenta o triângulo amoroso quase que imediatamente, assim que a Catherine, ela chega nesse balneário. E tem dois opostos nesse triângulo amoroso, e é a partir daí que a Jane, ela constrói uma certa crítica social em cima dessa questão dos relacionamentos. Um desses jovens, que é o John Torpe, é aquele rapaz que é perfeito aos olhos de todo mundo, de uma boa família, esperto, bom pretendente, é o rapaz mais ideal ali do salão. Por outro lado tem o Henry Tilney, que é uma figura um pouco mais misteriosa, filha de um oficial, filho de um oficial. Ele não é aquele jovem que tenta se autopromover a todo instante, então a Jane coloca esses dois rapazes bem diferentes para desenvolver um pouco também da crítica social. Tem um outro gato agora pulando aqui na câmera, para desenvolver um pouquinho dessa crítica social em relação ao que as pessoas veem, como elas opinam e como de fato é uma pessoa. Nesse momento a Catherine também é um pouquinho inocente no início da história, quando ela começa a se relacionar e a conhecer esses rapazes, mas depois ela acaba percebendo também as camadas e vendo que de fato é verdade ou não. Interrompemos essa gravação para tirar um gatinho de cima das coisas empilhadas, empilhadas, porque, gente, assim, meu tripé foi para o saco, eu voltei as origens desse canal empilhando coisas em cadeiras para poder gravar o vídeo. Destacado, então, gente, esses três grupos principais de momentos ou de situações, no caso, que eu considerei importante para falar sobre o enredo, eu separei aqui alguns outros tópicos para comentar na escala dos pontos positivos e pontos negativos. Vou começar, então, com os positivos. É um livro que eu acho que tem um amadurecimento, na minha opinião, muito interessante. A história de verdade, ela se passa em poucos meses. Então, levando em conta que a Catherine, ela não tinha noção nenhuma de como esse ambiente funcionava, ela realmente tem um amadurecimento bem significativo. Ela tem por volta de 17 anos, então é uma transição aí da adolescência para a vida jovem. E eu acredito, mais uma vez, que algumas situações que a Jane coloca a personagem tenham sido extremamente pertinentes e para causar um certo incômodo no leitor, principalmente porque existe aí essa sátira aos romances góticos, que eu pesquisei um pouquinho depois de terminar de ler o livro, né, algumas referências, alguns pontos principais desse gênero de literatura, mas que eu confesso não conferi a lista de autores para saber se eu já li ou não algum romance gótico. Outro ponto que eu gosto muito nesse livro é a crítica social. Aqui ele é desenvolvido principalmente através do triângulo amoroso e das relações nesses salões, nessas óperas, nessas caminhadas, nesse balneário de bata, mas é que a Jane coloca também um outro paralelo. Se nas outras histórias dela tinha sempre uma mãe ou um pai preocupado em casar a filha, aqui são as pessoas interferindo na vida de uma moça que elas não conhecem, opinando sobre quem deve ser o melhor pretendente para ela. Lembrando que 17 anos naquela época era uma idade já em que as moças ou estavam casadas ou casando ou já com pretendentes escolhidos. E como a Catherine é de uma grande família e também não tem muitos recursos financeiros, e existia também toda a questão do dote, esse também é um ponto pertinente no desenvolvimento daquele triângulo amoroso. O contraste urbano versus rural sempre presente nos livros da Jane Austen, algumas vezes as pessoas criticam esses comportamentos interioranos, e por sua vez o pessoal que é do interior e tem um estilo de vida muito mais simples e direto não entende tanta cerimônia que as pessoas da cidade fazem. Então esse também é um embate bastante presente em Abadia de Nortender, como já foi em outros livros da Jane que eu li. O romance, gente, é interessante, eu não sou grande fã do triângulo amoroso, mas aqui nesse livro ele tem uma função também de mostrar essa coisa do personagem idealizado versus aquele que não se sabe muito e não faz questão de se promover. Então acho que no geral o romance do livro, ele acontece como tem que acontecer de uma forma bem natural, a Catherine amadurece também muito observando esses dois rapazes e como eles se comportam, então eu gostei no geral do romance que tem no livro. Por fim, outro tema positivo que eu achei bem interessante comentar com vocês é a amizade. No decorrer então dessa chegada no Baldeário de Bat, a Catherine vai fazendo algumas amizades e ela também vai percebendo no decorrer do enredo o que essas amizades têm por trás, quais são verdadeiras, quais são interesseiras, quais são indiferentes que enfim se relacionam com ela, apenas pelo fato de estarem ali no mesmo local. Isso eu acho também interessante para trazer para a vida da gente. É claro que esse é um livro que se passa num grupo bem elitizado, pessoas que podem aí mudar a sua rotina e morar uma temporada de um ano em uma outra cidade, mas se a gente transpor isso para o ambiente de trabalho, de escola, enfim, de convívio coletivo, dá para fazer muitas analogias aí das críticas que a Jenny faz no livro. Para terminar o vídeo então, vou comentar os pontos negativos que eu achei sobre essa história e o primeiro deles é a falta de personagens bons, mas eu não quero dizer personagens bem construídos, eu quero dizer aqueles personagens que a gente realmente admira. Nos outros livros da Jenny eu tive a impressão que eu simpatizei, torci, gostei de muitos mais personagens do que nesse caso aqui. Para falar a verdade, eu acho que eu gostei de verdade só de dois personagens desse livro, os outros são todos bastante superficiais ou mesquinhos ou interesseiros, então não é um livro que me causou tanta identificação ou que me trouxe assim algum personagem que eu gostei demais e entrou para os meus favoritos, entre aqueles escritos pela Jenny. Outro ponto que me incomodou bastante é que o livro, pelo nome, entrega uma ideia que o enredo não dá tanto assim, eu achei a parte da abadia muito veloz, passar muito rápido e não foi desenvolvido exatamente como eu imaginei. Então, no final de tudo, eu gostaria de ter visto menos tempo a Catherine ali nos salões, naquela coisa social, e que a viagem dela para essa abadia tivesse acontecido antes e tenha, né, e portanto, tivesse mais tempo para ser desenvolvida, para ela explorar esse local. Desde o início da história, pela Catherine ser fã dos romances góticos, ela fica muito impressionada com a possibilidade de conhecer alguma pessoa que tem, né, em suas propriedades uma abadia, uma construção antiga. Então, de certa forma, a Jenny cria uma expectativa que, quando chega lá na abadia, no meu caso, não se concretizou. Eu não gostei tanto dessa parte quanto eu achei que eu gostaria, principalmente porque ela passa rápido. E a mesma coisa eu tenho a dizer para vocês do final. Como eu simpatizei depois com essa personagem, eu achei o final dela um pouco injusto, porque também é muito corrido. Então, acontece ali uma situação bem embaraçosa no final do livro, que parece, assim, encaminhar a personagem para um final não tão legal, não tão positivo. Aí tem um outro acontecimento e pronto, a história termina. E assim como eu queria ter visto um pouco mais da Catherine explorando a abadia, eu queria ter visto o final dela, né, o final da história dela, ou o final da história que a gente conheceu no livro, um pouco melhor desenvolvido, que tivesse sido contado com mais tempo. E o final que eu considero que essa personagem merecia, porque, como eu não simpatizei com ela no começo e depois eu realmente me afeiçoei a ela, eu achei que ela merecia, assim, um final um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais explicado, e que fosse um pouquinho mais envolvente para o leitor também. As vantagens da Tulice Natural em Uma Moça Bonita já foram descritas pela excelente pena de outra autor-irmã. Ao tratamento dela do assunto, eu apenas acrescentarei para fazer justiça aos homens que, embora para uma maior e mais leviana parte desse sexo, a imbecilidade nas mulheres aumente muito seu charme, existe alguns deles que são mais razoáveis e desejam que elas sejam apenas ignorantes e não estúpidas. Bom, gente, então é isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre a abadia de Northanger. Como eu disse lá no início, eu já terminei essa leitura há algum tempo, então separei aqui alguns dos tópicos principais que eu lembrei, que eu considerei mais interessantes, para compartilhar com vocês sobre essa experiência de leitura. Lá na Scoob, a minha nota para o livro foi 3 estrelas, mas eu até estou pensando em aumentar isso aí para umas 3 estrelas e meia, ou até 4, como eu falei, quando eu sentei para escrever as anotações, no final eu acabei tendo algumas percepções diferentes de quando eu logo terminei a leitura. E eu acho que isso também faz parte, né, de ser leitor, às vezes a gente termina um livro e fica um pouco frustrado, e um tempo depois a gente vai pensar sobre ele e percebe que gostou mais do que imaginou a princípio. No geral, não foi o livro da Jane que se destacou entre os outros que eu já li ou que eu gostei mais que os outros, mas como eu tenho essa ideia e esse projeto aí de ler tudo que ela publicou e tudo que o leitor tem acesso, foi uma experiência interessante, foi sem dúvida o livro mais diferente que eu li da Jane entre esses 5 que eu já tive contato até agora. Então é isso, comenta aqui embaixo se tu já leu Abadia de Northanger ou algum outro livro da Jane Austen, como é que foi a tua experiência, tu gostou, tu não gostou, é pra ti, não é pra ti esse tipo de leitura. Comenta aqui também se tu se interessou pelo livro, se tu tem ele na estante e o que tu achou dessa experiência e do vídeo de hoje. É isso então, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Desculpa aí, né gente, pela gripe, pela voz ruim, é que achei que ia escapar de agosto sem outra doença, mas não deu.